A paz Senhor Jesus, gente, eu tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Eu tava sumindo, tava um bocado de dias sem postar vídeo Gente, mas agora eu voltei a postar vídeo Gente, eu estava assim um pouco meio desanimado gravando vídeo E às vezes quando eu ia gravar vídeo, gente, eu olhava as estatísticas do vídeo O vídeo estava muito baixo Gente, mas eu não preocupo muito Porque, gente, esse canal não é meu, é do Senhor Jesus Então seja feita a vontade dele Gente, sem enrolação, bora pro vídeo Mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta E, gente, a primeira pergunta bíblica, ela começa assim Quantas pragas foram enviadas ao Egito? Gente, se você disse 10 pragas, você está certo E você vai encontrar isso lá no Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo 10 Gente, e a segunda pergunta é Quando Jesus nasceu, onde ele foi colocado? Se você disse que foi colocado uma manjedoura, você está certo E você vai encontrar isso lá no Lucas, capítulo 2, versículo 16 Agora, gente, vamos pra outra pergunta que é Quem são conhecidos como os patriarcas da Bíblia? Se você disse Abraão, Isaac e Jacó, você está certo E você vai encontrar isso lá no Êxodo, capítulo 3, versículo 6 E, gente, e a outra pergunta é Qual discípulo que acompanhou Jesus até a crucificação? Se você disse João, você está certo E você vai encontrar isso lá no João, capítulo 19, versículo 26 até o 27 E assim foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E, gente, e até a próxima Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou começando Gente, se você disse 10 pragas Gente, se vocês viram 10 pragas, você está certo Vou comprar patriarcas da Bíblia Alternativa agora, gente Gente, gente Tchau